Bem de pedra o meu cantar Não se termina Caído ao solo, beijo a terra Escrevo a sina Terra vermelha é minha cor No ar rebol Pois tem o sol No sangue em paz Que me ilumina Também de bronze estou De zueiros Catedral Do pedestal Que cala os sinos Faz o prece Quem não merece A terra em si Terá perdão Pois gratidão A vida tem E nunca esquece E nunca esquece Dormem aqui E ruínas Bebendo a fonte Do silêncio Natural Catedral Sente teu son Perdoe 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 Quero 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 Perdoe 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 Também de vento Estou Estou soprando em ti Templário Do pedestal Do pedestal De horizontes Perdoe 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 Moranis No bem-te-vi No João Barreiro Entre os guardiões E encerramos o TVE nos festivais de hoje com o vencedor da categoria especial masculina Felipe de Oliveira Lopes que interpretou a música Poema da Quinta Lua de Sérgio Carvalho Pereira e Cristian Camargo Eu te espero no próximo programa Um abraço e tchau Perdi teu rumo que o breu do campo me cega por tantas noites no negror da lua nova e o meu bagual no escuro da quinta sova Ainda se assusta do grilinho da alma cega A um veu de terra de um touro abrindo cova e a lua nova neste poncho me carrega na chama fria de um canjeiro de pavio ou fogo miste de alguma lenha molhada acende o céu com meia argola quebrada numa crescente que o meu redomão já viu sigo pro pente rumo a metade extraviada lua cresceu em ti engarupada me segui e logo veio a roseta grande de prata clareando a noite e logo veio como quem procura o par na lua cheia vi o caminho de voltar pra te dizer da minha ausência em serenata batendo o casco a quarta lua me alcança aponto o vulto da tua morada de sante e a que faltava desenhou-se de minguante botou no céu outra metade da aliança de podro manso de luar e corredor a teia rédea preso na mira da tua e nesse olhar se acendeu a quinta lua 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 a quinta lua a quinta lua e nesse olhar se acendeu Chamei a lua de amor